O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil Tape, Jabuti, Liana, Lamandrali, Alaúdi, Piau, Rural, Aqui, Ataúdi Piau, Carioca, Moreca, Alemanha, Jominha, Carore, Jominha, Sul Pererê, Camara, Pororo, Olere, Piriri, Ratatá, Karate, Olara Pererê, Camara, Pororo, Olere, Piriri, Ratatá, Karate, Olara O Brasil não merece o Brasil O Brasil tá matando o Brasil Gerê, Passa, Cigar, Andrade, Escunhas, Arirã, Aranha Sertões, Guimarães, Vaquinha, Nas Águas, Imário, Naima, Arirarifóia Na hora das mãos de Jopias Cherere, Sarara, Cururu, Olere, Ratatá, желar, skalิ, Χ sympathize Sururu, Olara Gerê, Sarara, Cururu, Olere, Ratatá, JeILY, Brasil Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Tinhorão, Urutu, Sucuri Tujopim, Sabiá, Bentivir Caboçu, Codovil, Caxambi, Olereiro Madureiro, Olari, Ipango, Olará Cascadura, Água Santa, Pari, Olerê Ipanema, Inove, Iguaçu, Olará Do Brasil, S.O.S. ao Brasil 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 Cai, será que eles gostaram? Tomara, acho que sim Gente, chuva de joinha aí, tá bom? Até caiu o dedo Nossa, não, aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho Ah, é, o sininho Pra mais notificações Pronto Prazer, viu? Nossa, prazer Obrigado Obrigada 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 Obrigada